Olá, o programa Mais Esportes de hoje vai bater de forehand e devolver de backhand. O assunto de hoje, tênis. E o convidado tem apenas 18 anos, mas já conquistou mais de 30 títulos, inclusive em Roland Garros. Matheus Putinelli de Almeida, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista. Falei de Roland Garros, mas o Imbledon, US Open, aberto da Austrália, isso já é uma realidade para você? Putz, já consegui pegar experiência em todos esses quatro Grandes Lans, então foi umas experiências únicas e ainda vou ter mais a chance agora do US Open Junior. E aí quem sabe nos próximos anos voltar para o profissional. A gente vai conversar muito então sobre esses torneios, para quem não está em casa, Grandes Lans são torneios de 5 sets que dá muito cansaço. A gente vai falar também sobre preparação física, alimentação. Vamos fazer o seguinte, vamos nos sentar então para a gente poder ficar mais à vontade. Primeira pergunta, eu estou com a sua raquete na mão, não sei se você tem muitos ciúmes dela ou não? Putz, às vezes sim, às vezes não. Então deixa eu devolver né, porque campeão de Roland Garros, não posso estragar essa raquete, lembrando que tem US Open daqui a pouco. Abriu o programa falando Matheus Putinelli de Almeida. Tá certo Putinelli ou já tem uma confusão aí, instaurada? Putz, tem uma dúvida geral de todo mundo, que é como tem um C só. Então a pronúncia certa seria Pucinelli, mas aí no mundo do tênis a galera me conhece bem mais por Matheus Putinelli. A família é Pucinelli e no mundo do tênis é Putinelli? É, bem por aí. Então eu vou deixar com a família o Putinelli e aí eu vou te chamar de Putinelli, já que a gente vai falar sobre tênis. Já peço desculpas então à família do Matheus. Você nasceu aqui em Campinas, começou a jogar tênis aqui na cidade mesmo? Comecei desde pequenininho, meu pai era professor, então me levava para o clube para dar aula. E putz, comecei aos poucos e aí com 10, 11 anos treinava aqui no Concórdia com ele. E aí aos poucos fui mudando para São Paulo para fazer um treinamento mais pesado, com mais outros garotos. Seu pai é o Roberto Martins de Oliveira, que aliás eu já o entrevistei, hein? Olha só que coincidência, já fiz uma entrevista com ele lá na Grama, tênis de Grama. E agora você traçando aí os caminhos, seu pai parou no meio do caminho, né? Putz, é, ele acabou, ele jogava bem, chegou, acho que ia para os Estados Unidos, fazer escola, jogar. E aí com, acho que ali 18, aí eu acabei vindo ao mundo, nasci e ele já começou a dar aula para sustentar. Só desisti da carreira então profissional para poder cuidar de você. Fui mais para o lado de professor e tal. Agora, Matheus, você teve um pai que jogava tênis, vamos fingir que ele não vai escutar essa resposta. Você começou a jogar o tênis por influência dele, por ver, por estar neste ambiente, ou uma pressão de quero ver se meu filho vai ser bom no tênis? Como é que foi o começo? O comecinho ali foi com certeza, acho, mais por influência dele, de estar me levando para os lugares. Mas desde pequeno ali, quando eu comecei a jogar, já senti que eu levava jeito, assim, e quando eu entrava na quadra, me divertia, às vezes mais do que se eu fosse pegar um brinquedo para brincar, assim. Geralmente as crianças já é com futebol, você foi com tênis, cedo, 3, 4 anos, já começou a bater na bolinha? Sim, por aí, daí conseguia ficar em pé, segurar uma raquete e ia para a quadra. Quando que na sua vida o tênis passou de hobby, dessa brincadeira de criança, para algo um pouquinho mais sério? Eu acho que ali por 11 anos, acho que até os 11 eu fazia futebol e tênis juntos, e jogava bem futebol também. Meu vô, pai do meu pai, que acompanhava mais, me levava, e eu também fazia tênis, tinha torneios de tênis, e aos poucos fui me desgrudando do futebol, assim, não queria mais ir para os campeonatos, preferi ir para o campeonato de tênis, e aí fui levando mais a sério, treinando mais. Aí foi ali que eu comecei a viajar para fora do estado de São Paulo, foi ali que começou a se tornar mais sério. Você me fez lembrar agora, eu não sei se você leu o livro do Rafael Nadal. Futsuja, Jani. E ele fala exatamente sobre essa trajetória, né, bastante parecida. Estava na cidade natal dele, que é Mallorca, na Espanha, adorava jogar futebol, mas chegou um momento que teve que escolher entre futebol e tênis, ele acabou optando pelo tênis. Em algum momento você teve que optar na sua vida, teve que deixar várias coisas de lado, e falar, não, agora eu vou ter que seguir no tênis? Teve, acho que foi, ali nessa época foi mais essas coisas de, putz, tinha o campeonato de futebol que eu não queria ir, eu ligava para o professor e falava, putz, cara, não quero ir, quero jogar tênis, tal, o professor ficava meio bravo, porque eu jogava bem, assim, era o cara bom do time. E aí foi nessa parte, e aí quando mais velho, quando era só o tênis, aí tem pequenas coisas que a gente se abdica um pouco, talvez festa, sair com um amigo para treinar, viver em outra cidade, né. Bom, Matheus, você já disputou os principais torneios, já venceu o Roland Garros, que a gente vai abordar muito daqui a pouco, mas para quem está em casa, para quem não tem muita noção, com quantos anos deve começar a jogar tênis? Ó, passou de 10 anos, não tem como, o tênis ele é um esporte complicado? Putz, eu acho que ele, eu vejo que é um esporte complexo, assim, né, que requer bastante treino, bastante comprometimento, foco, São várias habilidades que precisa ter para jogar. Mas eu acho que, putz, começando, não tem uma idade certa para começar, e principalmente a criançada, que eu vejo que, putz, quando for criança, até os 10, 11, 12 anos, acho que o mais importante é estar curtindo dentro de quadras. Porque às vezes você vê uma criançada com 10 ali, que putz, já se pressiona, acaba não conseguindo curtir, fica, pô, tem que ganhar, e aí perde. Acho que o mais importante é mais curtir, assim, e aí, quando vai crescendo, as coisas, as responsabilidades vão aumentando. Como é que foi esse início de cobrança? Eu estou com o livro do Rafael Nadal aqui na minha cabeça, a cobrança do tio dele sempre foi muito forte, tanto é que quando ele vencia a torneia, ele não recebia nem parabéns, ele não deixava, o tio dele, o Tony Nadal, não deixava ninguém da família dar parabéns. Na sua família, como é que foi essa cobrança no começo? 12, 13 anos, começa a disputar torneio. Sim, putz, acho que desde a relação minha com meu pai, que era meu treinador, sempre foi mais tranquilo, assim, ele nunca foi de botar pressão, e nem também, quando eu ganhava, de, putz, fazer mil festas, assim, fala, cara. Então, acho que isso sempre me ajudou, assim, a eu, principalmente nessa idade, focar mais no meu desempenho, assim, falar, putz, não vou ter uma atitude boa na quadra hoje, teve vez que eu não tive, levei bronca, mas acho que ali, com 12 anos, foi por aí. Sempre, a família sempre tem vô, a avó sempre fica muito feliz, né, porque chega em casa, quer fazer comida, quer fazer favor, mas ali, acho que meu pai e minha mãe sempre controlaram bem essa parte. Pés no chão, para também blindar, para não... É, exatamente, acho que isso foi muito importante para o meu crescimento, amadurecimento. Agora, Matheus, não sou eu quem vai fazer uma pergunta para você, quem está nos assistindo tem essa possibilidade, porque aqui, o povo fala. Qual a maior dificuldade, hoje, de ingressar na carreira do tênis? E aí, Matheus, qual que é a maior dificuldade para ingressar nessa carreira de tenista? O que é mais difícil? Putz, acho que o mais importante é essa... Tem várias coisas que se encaixam ali, mas vamos dizer, muita resiliência, né, pode ser, tem que ter paciência no treinamento, porque requer muito treinamento, ainda mais nesse nível que você vai chegando... É um esporte muito preciso. Muito, é, porque você pensa, você vai aos poucos subindo, né, começa na Federação Paulista, aí depois vai para a Confederação, e aí o número de concorrentes vai aumentando. Quando você chega no nível profissional, se você não está treinando no máximo, com certeza vai ter um cara lá nos Estados Unidos, no Japão, que vai estar treinando o dobro de você e vai chegar no torneio, o cara vai estar mais bem preparado. Então, muitas coisas interligadas, que é uma carreira difícil. É um esporte caro? Putz, é, ainda mais no Brasil, que na América do Sul, que a gente não tem tantos torneios profissionais. Principalmente aqui no Brasil, esse ano a gente deu, acho que, seis torneios, sete no máximo. Isso é muito pouco, sete torneios é pouco. Sim, muito pouco, porque são esses torneios que a gente precisa jogar para pontuar no ranking, subir no ranking. Ou seja, se você quiser fazer bastante ponto, você tem que sair do Brasil e sair da América do Sul. É, exatamente. Na Europa é outra realidade, que eles têm muito mais torneios, e aí a gente precisa ir para lá, e aí custo de passagem, custo de hospedagem. Tudo sai do seu bolso. Sim, é, hoje eu tenho ajuda de custo do Instituto Tênis, que é onde eu treino em Barueri, mas que também, pois eles ajudam com passagem, com treinador, mas às vezes, por conta do Brasil, com a situação financeira, tem coisa que tem que sair do bolso dos meus pais, então, situação difícil, porque é bem caro pagar hospedagem, pagar treinador, é muito custo, muito custo. Ô, Matheus, como é que funciona o ranking? Porque você tem 18 anos, existem dois rankings, um para o juvenil e o outro para o profissional? É, isso, agora eu estou no meu último ano de juvenil, então, agora eu estou, a partir de janeiro, novo ranking, eu saio desse ranking juvenil e fico só no profissional, e tenho já o meu ranking profissional na TP, que eu já fiz alguns pontos em torneios profissionais. Então, está inserido nos dois rankings, está no juvenil e está no profissional? Isso, e aí é que agora o tênis vem tendo umas mudanças de regras, então, a gente tem o ranking ATP profissional, que é o mesmo dos tops, Federer, Nadal, tem aí um ranking ITF profissional, é uma coisa que ainda não está tão certa, eles estão em período de teste, e aí tem o ranking ITF júnior. No ranking juvenil, você é número 20 do mundo? É, 20, é que aí toda semana atualiza, mas está por essa faixa. E no ranking profissional, você é 1.010? É, 1.010, no ranking da ATP, saiu agora essa semana. Eu quero citar o Tiago Fernandes, a gente teve um tenista que venceu, aberto da Austrália, todo mundo apontava ele, é um tenista do futuro do Brasil, mas não conseguiu vingar. Você tem medo que aconteça alguma coisa ao longo desse caminho e você se frustre e não consiga virar um tenista profissional? Isso é coisa que a gente, com os treinadores, a equipe, são coisas que a gente sempre conversa, que é o período mais difícil do atleta, que é essa transição do juvenil para o profissional. Essa é a fase mais difícil para o tenista, passar do juvenil para o profissional. É, é que aí tem as escalas no profissional também, vamos dizer, que aí tem escalas de Futures, que são chamados, torneios profissionais mais baixos, aí tem os Challengers, que são os médios, e aí os ATPs, que são esses. 150, 500 e até o Master 1000. E os Grands, que aí são os que passam na TV. Mas essa parte é onde muitos juvenis, que fazem 18 anos e aí com 19, acabam não tendo os resultados logo de primeira, nos profissionais, e aí acabam desanimando. Foi talvez o caso do Thiago Fernandes, que aí depois acabou parando de jogar. E aqui no Brasil tem inúmeros casos dessa mesma situação, parecida. Mas hoje a sua situação é bem diferente. É, putz, é uma coisa que já vem trabalhando na minha cabeça, que putz, entrando no profissional também não adianta ter pressa, que putz, daqui a um ano o cara vai estar lá muito bem na ATP. Tem que ter paciência, que putz, pode ser daqui 4 anos, pode ser daqui 2, pode ser daqui 5. Acho que o mais importante é ter paciência nessa caminhada, que é longa. Você falou duas palavras interessantes. Pressa e paciência. Então agora, Matheus, é hora da pergunta polêmica. Brasil já teve o Guga, Fernando Meligiene, hoje nas duplas tem Marcelo Melo. Mas no torneio de Simples, hoje não tem ninguém no top 100. E todo mundo fala, Brasil perdeu a chance na época do Guga de revelar inúmeros atletas. Por que você acha que não tem nenhum brasileiro mais no top 100? Vamos fazer o seguinte? Quando você está pensando aí, a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, tem essa resposta. Por que será que a gente não tem mais brasileiro disputando contra a Federer, contra a Nadal, contra a Nova Kijakovic, top 10, top 20? Cadê os brasileiros do tênis? Essa é a resposta do Matheus. E muito mais sobre essa carreira. Já foi campeão de Roland Garros, torneio famosíssimo na França. Guga já venceu, Marcelo Melo já venceu nas duplas. Enfim, a gente vai conversar muito ainda sobre essa modalidade com um tenista que já é profissional. Não sai daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Matheus Puccinelli para a família Puccinelli, senão leva um puxão de orelha e você também, mas você me autorizou a ser Puccinelli, então eu continuo com essa pronúncia. Já venceu o Roland Garros, já disputou os principais torneios do mundo e eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Todo mundo fala tinha que ter aproveitado a época do Guga porque o Guga vencia o Roland Garros, foi o número um do mundo, disputava contra os melhores tenistas e pelo jeito o Brasil não sei se aproveitou, mas hoje não tem na simples nenhum tenista no top 100. Por que isso acontece? Putz, é uma pergunta que é feita quase todos os dias no mundo do tênis no Brasil, então é uma pergunta difícil de ser respondida, acho que não tem uma... é difícil você ir lá e falar putz, é isso, porque se alguém soubesse mesmo já teria resolvido, mas eu vejo que... não sei, teve essa parte que eu comentei dos juvenis que após Guga também tiveram vários outros juvenis que tiveram sucesso e aí acabaram não tendo mesmo, vingando no profissional e chegando no top. Tiveram alguns tenistas, teve o Tomás Belucci, que foi muito bem ali, mas... e aí não sei, tem coisas, talvez, bastante dessa expressão que o povo pode colocar ali às vezes em querer um novo Guga, que é muito falado sempre, putz, você vê um juvenil jogando bem e fala putz, esse aí é o novo Guga e aí fica só em um só, putz, esse aí é o novo Guga, e putz, quando vê, o cara acaba perdendo a cabeça um pouco e é falta um pouco às vezes de preparação, de suporte, de informação para que a cabeça continue trabalhando e às vezes alguém, não sei, dá um tiro o pé um pouco do acelerador, acha que as coisas vão acontecer mais fáceis e tudo acaba que não, então acho que é isso que aí tem, dá para comparar com outros países, como a Argentina, que é o nosso vizinho, que continua fazendo muitos jogadores. Um país muito menor, muito menor, territorial, população, mas forma muitos atletas. É que aí acho que encaixa um pouco da parte da cultura também, que talvez eles tenham uma cultura diferente, mas putz, você acha que precisava de uma política pública, por exemplo, para a gente ter mais quadra de tênis em praças, popularizar um pouco mais o esporte, porque é um esporte caro, você mesmo disse, uma raquete é caro, tem que ter um tênis adequado, então ele não é um esporte barato, mas você acha que popularizando, colocando mais quadras de tênis em praças, incentivar a população, você acha que isso pode formar novos atletas? Não, acho que com certeza é muito ligado a isso, se for, porque é só pensar, quanto mais quadras tiver, mais jogadores vão ter, quantos mais jogadores, mais chance de ter jogadores top, e também quanto mais jogadores, o nível cresce no Brasil, e quando o nível cresce, um melhora, e o outro acaba melhorando junto, então acho que, que é isso que acontece, vamos dizer, na Argentina, que eles têm muitos jogadores, muitas quadras públicas, então acho que é isso que no Brasil, agora está começando alguns projetos, de massificação, estão pegando crianças mais novas, em algumas escolas públicas, introduzindo tênis nas escolas, acho que é coisa que, quanto mais for feito, melhor para o nosso futuro, do tênis brasileiro. Esse ano você disputou Roland Garros, foi campeão, ao lado de um argentino, Thiago Tirante, como é que formou essa dupla, vocês já se conheciam, como é que forma a dupla, essa é uma curiosidade que eu tenho, porque por exemplo, Marcelo Melo é brasileiro, tem outros brasileiros no circuito, mas ele faz dupla com croata, com pessoas de outro país, então como é que forma uma dupla com atleta? Puts, é pura... É, normalmente você conhece o cara, já do circuito, né, e outros torneios. Você observa o número um, fala eu quero fazer dupla com esse, é mais ou menos assim? Puts, é bem por aí, você olha, sai a lista do torneio, e fala, pô, esses caras vão. Aí depende, é que aí tem o jogo que encaixa também, para a dupla, que é um jogo mais tático, diferente, às vezes você procura um parceiro, aí você consegue jogar melhor na rede, aí você procura um parceiro que devolve melhor, então são coisas que têm que ser pensadas, mas aí, putz, aí você manda um WhatsApp, né? Ah, é por WhatsApp mesmo? Alô, Thiago, meu nome é Matheus, quero formar dupla com você, é assim? É, tipo assim, você manda, pô, cara, beleza, se tem dupla para o tal torneio, e o cara, às vezes, recebe um não, né? Já recebeu um não? Já. E já deu um não também? Também. Acabei já marcando com outro, mas é assim, né? É uma coisa, acho que a galera, talvez não esteja muito por dentro, mas é bem simples. Eu achei que era uma coisa mais formal, sabia? Assina uma carta, alô, federação, quero formar dupla, mas é uma coisa bem... Sim, bem pessoal, assim. Interessante essa parte. E para quem está em casa, não é uma dupla fixa, né? No próximo torneio, se você quiser fazer com outro atleta, você pode. Sim, sim. Ainda mais pegando o exemplo agora com o Thiago, o tirante, foi o primeiro torneio que a gente jogou junto. Certo. Então, a gente já, putz, acabamos combinando ali por mensagem, um mês antes, e aí, pô, vamos jogar. A gente sabia que a gente tinha potencial, a gente era a cabeça de chave, seis, se não me engano. E aí, putz, jogar jogo, foi dando certo. E agora, a gente jogou junto em Wimbledon, acabamos perdendo na primeira rodada, mas a gente já marcou dupla para o Yes Open. No Yes Open, então, continua você e o Thiago. É, eu jogo simples e a dupla com ele. Essa é uma curiosidade que eu tenho também. A gente tem tenista, Bob e Mike Bryan, são especialistas em duplas, não jogam o simples. A gente tem o Marcelo Mello, especialista, já foi o número um do mundo em duplas, mas não joga simples. Você, quer ser um tenista duplista, que só joga dupla, ou é o tenista que vai no simples e ao mesmo tempo está lá nas duplas também? Ah, o primeiro foco principal é ser jogador só de simples. Só de simples. Só de simples. É ter que conseguir me meter no ATP só de simples. E aí, essa coisa da dupla, acho que vem mais para o futuro. A maioria desses jogadores, eles viram duplistas depois de algum tempo só na simples, que acabaram não tendo tanto resultado, vai ficando mais velho, aí a dupla desgasta menos físico e também menos foco mentalmente. A simples exige mais. Não que a dupla não exija, mas a simples requer mais, tem mais físico, então acho que foco na simples. Você nasceu em Campinas, começou a jogar tênis em Campinas, mas desde 2012, você mudou para a cidade de Barueri, no Instituto Tênis, que é do José Roberto Guimarães. Como é que foi essa mudança na sua vida e por quê? Teve que sair de Campinas? Aos poucos, eu fui em 2012, 2013, 2014, eu fui aumentando os dias. Eu ia treinar duas vezes na semana lá, depois três. é porque aí faltavam jogadores da minha idade para ter um nível mais competitivo no treino para eu conseguir evoluir mais e chegar nos torneios mais bem preparados. Eu continuei treinando com o meu pai, mas aí menos vezes na semana e aí ia lá para Barueri treinar. E aí chegou com 15 anos, que aí eu fui de vez. Aí passava, fazia a rotina lá, segunda, sexta, ia para a escola e treinava treinamento de manhã e de tarde. Foi aí que começou. Você morou e mora ainda em Barueri? Sim, moro lá. Segunda, sexta, às vezes sábado, passo lá a semana treinando. E aí, também nessa época que eu mudei para lá, foi onde eu comecei a evoluir mais. Tanto tenisticamente, quanto amadurecimento mentalmente. É, esse amadurecimento, como é que ele funciona? Porque você tem 18 anos, está na fase de churrasco, de festa, de balada, de namoro. E aí você está morando no instituto que o foco é todo no tênis. Dá tempo de fazer essas outras coisas que eu citei? Puts, durante a semana, bem pouco. Às vezes, é que a gente sempre tenta achar algum dia ali para... Fugir da concentração. Fugir um pouco, é. Qualquer coisinha ali, porque também faz bem para a mente. A mente precisa relaxar. E todo mundo entende isso, os treinadores, todo mundo está por dentro. E aí, de final de semana, às vezes dá para curtir mais, relaxar, dependendo de quando tem treino. Mas tudo tem sua hora, assim. Acho que eu venho conseguindo escolher bem as horas. Não é algo que te preocupa? Chegar em certo momento e falar assim, perdi minha adolescência, agora não dá mais tempo. Não, é. E eu também nunca fui muito de sair muito, de muita festa, ficar mais tranquilo, nunca senti falta. e hoje, às vezes, que eu tenho a chance, eu vou. Então, acho que é bem equilibrado. Me chamou a atenção, analisando o seu currículo, porque citou como você é um tenista técnico. Analisando, eu gosto bastante de tênis, assisto, e a gente vê que tem várias características. Tem o Rafael Nadal, que é o esforçado, e no livro mesmo, ele fala isso, olha, eu sei que o Federer, ele era muito mais técnico do que eu, eu nunca vou chegar na técnica dele, por isso que na base da raça, eu consigo vencê-lo. Tem o Roger Federer, que é um estilo de bater na bola bonito, é um estilo clássico, de gostar. E no meio dos dois, tem o Novak Djokovic, que tem um pouco da raça do Nadal, tem um pouco da técnica do Federer, citando aí os três principais tenistas. Qual que é o seu estilo, e qual você gosta mais de assistir? O meu estilo, acho que esse estilo é mais parecido para o Federer, que é um cara que já tem mais, sempre tive mais facilidade, assim, para nunca precisar colocar tanta energia, tipo, que nem o Nadal, vamos dizer, trabalhar tanto, mas por outro lado, é a coisa que talvez, às vezes, me falta, que é onde eu trabalho mais em cima, assim, que é, que essa parte, vamos dizer, do Federer é mais natural para mim, ser mais tranquilo, ficar mais na minha, mas, às vezes, falta ser mais intenso, então, é tipo, é isso que eu trabalho em cima, na verdade, mais intensidade, porque, aí chega nos torneios, só todo mundo, na sexta marcha, ali, você tem que estar, pilhado, né? Pilhado, você tem que estar ali para acompanhar, senão, o cara passa por si. Se você pudesse escolher um tenista para você enfrentar, quem seria e por quê? Cara, escolheria, é que agora ele está voltando, o Andy Murray, ele está tentando voltar, ele está nas duplas, talvez volte para a Simps, mas eu gostaria muito, é que eu, é meu ídolo, assim, na verdade. É o Andy Murray? É, quando eu olho, eu vejo jogando, assim, putz, gostava muito, é que agora ele ficou parado no tempo, mas eu assistia a todos os jogos, gostava como ele jogava, é meio maluco da cabeça, mas gostava muito dele, corre muito rápido, saca bem, físico bom, contra-ataque. O tênis, ele é um esporte individual, dentro da quadra, porque fora você tem toda uma equipe, tem treinador, tem psicólogo, tem nutricionista, mas falando dentro da quadra, quando está ali só você, como é que mantém a concentração, hein? Putz, é, é uma das chaves, do sucesso no tênis, é essa, ali dentro, na pressão, você conseguir ficar mais focado, mais tranquilo, e é, putz, aí você tem que, acho que a preparação antes, é muito importante, você saber que, cara, vai chegar nesse momento que, talvez comece a pensar coisas, que não era para você pensar, e aí você tem que saber cortar, tem que, saber ir na toalha, né, pedir a toalha para o boleiro, que aí são, tipo, uns gatilhos, assim, que você volta à concentração. O que tira o seu foco em uma partida? Pode ser, por exemplo, arquibancada, uma pessoa fica em pé, uma criança começa a chorar, o piso, você não gosta, o que que tira o seu foco em uma partida? Alguma coisa que acontece, que você fala, isso não poderia ter acontecido? Putz, eu venho melhorando, mas tem vez que, tipo, as condições, às vezes acabam, vamos dizer, vento, sol. Começa a ventar muito, você já fica, já meio desnorteado. É, são coisas que vai chegando, vai subindo o nível, vai diminuindo, mas, às vezes, eu escapo para esse lado, assim, às vezes a quadra, começa a quicar um pouco errado, tipo, é totalmente normal, às vezes, sol está na cara, perde o foco um pouco, coisas que, às vezes, acontecem, mas que trabalham para não acontecer mais. Ô, Matheus, no futebol, a gente tem a malandragem brasileira, os argentinos fazem mais a catimba, no MMA, a gente tem lutadores que são meio falastrão, tudo isso para tentar destabilizar o adversário, para você obter uma vantagem. E no tênis? Como é que você obtém uma vantagem perante ao adversário? Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, não saia daí, tem essa resposta. Será que no tênis tem catimba, tem cera? Será que tem como simular a contusão, que nem no futebol? Essa resposta e muito mais sobre a carreira do Matheus Puccinelli, 18 anos, campeão de Roland Garros, já disputou os principais torneios, tem muita coisa ainda para a gente abordar, não saia daí. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes, agora com 45 minutos. Eu sempre terminava falando, ah, ficou sobrando um monte de perguntas, então a direção da TV Câmara Campinas me deu mais tempo, por isso que a gente está no terceiro bloco do programa Mais Esportes, e eu terminei com uma pergunta. No futebol tem aí a malandragem brasileira, o argentino sabe fazer aquela catimba, MMA, falastrão, fala, já desestabiliza o adversário, até entrevistei um árbitro de MMA, ele diz, na encarada já dá para sentir que alguém ficou mais intimidado, já começa a vencer a luta ali. E no tênis? Acontece bastante, vai diminuindo o nível profissional, é mais difícil, mas eles fazem, sempre tem dentro da quadra, tem esse negócio de chamar o fisioterapeuta para esfriar o jogo, isso acontece bastante, às vezes os caras nem estão sem dor, nada mais está mal na partida, pede o atendimento médico. É, e aí o árbitro não tem como falar, não, ele não é um médico. É, aí tem que chamar o físio, e aí o físio vem, aí fica parado dois minutos, aí às vezes isso desestabiliza o adversário, aí o cara cresce no jogo, tem as partes de, às vezes intimidar com, vibrando mesmo, olhando para o adversário, ganha um ponto, e solta um vibro alto, assim, olhando no olho. Você já fez isso? Já, mas não é uma coisa que eu, eu começo a fazer, mas se o adversário faz comigo, aí eu tento fazer de volta, para não ficar atrás, para não ficar atrás, senão o cara se sente o gigante na quadra, e você acaba diminuindo, e acho que tem essa parte antes da partida, às vezes também. Vocês ficam no mesmo vestiário? Sim. Você fica com o seu adversário no mesmo vestiário? É, aí com os outros, outros, opa, os outros jogadores também, sempre estão ali, mas às vezes sempre tem uma olhadinha ali. Ou seja, você já pode dar uma intimidada, gritar, bater palmas, já pode, ali já começa o jogo, então? Ah, nem tanto, vamos dizer, que nem futebol, mas às vezes já, sempre tem uma olhadinha, aí depende da sua relação com o adversário, alguns são mais amigáveis, outros não. O Matheus, os gritos da Maria Charapova já foram alvos de reclamação, de adversários, e até de torcedores. Você já passou por alguma situação parecida com essa, de estar jogando, e falar, caramba, esse cara está gritando muito, está me desconcentrando, algum adversário já fez algum barulho estranho? Ah, já, acho que vários, até principalmente, a gente tinha comentado dos argentinos, eles são, desde pequeno, eles já aprendem isso, já, se intimidar no grito, então, ainda mais quando era mais novo, eu sentia mais. O cara começava a gritar do outro lado, eu já, ai, caraca, que eu faço, né? Você já é mais tímido, você fica quieto. Sim, sim, eu já sou mais quietão na minha, assim, não sou muito de tirar para fora, eu grito, então, mas coisas que eu também venho melhorando, que me ajudam até, quando me solto mais, acabo ficando mais intenso, então, coisas que me ajudam, mas ali já passei por situações ruins. O que que é uma atitude desrespeitosa no tênis? Eu lembro uma vez, o Fonini, italiano, jogando contra o Nadal, e o Nadal tem todo aquele jeito dele, tem todo o ritual, ele deixa a água ali, próxima uma da outra, tem que ficar sempre na mesma posição, e o Fonini passou e deu um chute na água. Isso é uma atitude desrespeitosa? O que mais? Quais são outros exemplos? Sim, essa aí eu acho que foi um pouco, mas também depende da pessoa que vê, eu acho que levaria na brincadeira, falar para o cara que quis tentar isso aí, mas vamos ver dentro de quadra, mas aí tem a galera que acontece bastante, quebrar raquete, isolar a bola, às vezes, tacar a bola na certa torcida, que aí já leva penalização, mas... Dá ponto para o adversário quando faz isso ou não? Depende do que acontece, mas, por exemplo, se acerta alguém da torcida com a bola, você corre o risco de ser desclassificado do jogo, mas você isola uma bola, isola duas, aí você perde o ponto, aí vai crescendo, aí você isola mais uma, você perde um game, e assim vai. Você já quebrou alguma raquete, momento de raiva? Jogou a raquete, bateu? Cara, eu lembro de uma vez, acho que quando eu tinha 11 anos, eu quebrei uma raquete, porque eu perdi um jogo, eu tinha 11 anos, é que eu perdi um jogo que estava muito ganho, assim, e é uma coisa que não dá para acreditar, eu acabei perdendo o jogo, e aí, não, aí eu saí de mim, assim, não, tem que quebrar a raquete, lá, acabei quebrando, nem tinha força direito, mas, e aí depois eu fiquei, por muito tempo, sem encostar a raquete no chão, assim, me controlando bem, mas aí, às vezes, ainda vem, no momento, ali, vem uma... A vontade de bater, destacar, mas também não sou muito, de fazer. Qual que é a equipe, que trabalha com o tenista? Qual é a equipe, que está à sua volta? Ah, putz, é, é uma equipe, bem grande, vamos, de treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, aí tem psicóloga, nutricionista, tem até a parte da pedagoga, que acompanha, na escola, acho que é isso aí, são... O seu treinador é o Francisco Costa? Isso, é o treinador principal, que aí, conta com mais, quatro treinadores, na equipe, assim, que aí eles vão revezando, as viagens também. Como que é a sua relação com ele? Ele sempre viaja com você, nesses torneios? Ultimamente, não. Ele tem ficado mais, no centro, de treinamento, porque aí tem, vários outros garotos, e aí tem outros, mais dois treinadores, que viajam mais comigo, para esses torneios. E o seu pai, é um ex-tenista, tem momento que fica meio dividido? O treinador fala uma coisa, o seu pai fala outra, você fica, meu Deus, para onde que eu vou? Vou para cá, vou para lá? Putz, essa é uma situação ruim, assim, que no meu caso, nunca aconteceu muito. Meu pai sempre, depois que eu fui treinar lá, ele sempre, putz, falou, cara, você vai treinar lá, você escuta, a coisa que eles têm para falar, e aí agora, que eu fiquei mais velho, fiquei mais experiente, conheço mais de tênis, aí às vezes a gente para para conversar, eu e o meu pai, a gente, pô, o que você acha disso? Eu dou o meu ponto de vista, eu falo, putz, o Chico, o Francisco lá me falou isso, e aí, putz, aí a gente discute, então, hoje já está, para eu ser mais velho, já ter mais conhecimento, já fica com uma relação melhor. Você tem apenas 18 anos, mas desde o começo, já ganhou mais de 30 títulos, você já, as premiações em dinheiro, você já consegue se sustentar? Você já ganhou dinheiro com o tênis? Ah, já ganhei pouco dinheiro, mas não, nem se, é que nem, é que tem vários estudos, agora que você falou, que eu me lembro, tipo, que a galera que se sustenta no tênis, é a partir do, top 100, top 80 do mundo, que consegue se sustentar, que tem que pagar as viagens, tem que pagar os treinadores, tem que pagar as viagens dos treinadores, pagar o preparador físico, é muita gente envolvida, para nem tanto dinheiro ganha, é uma hipótese, eu estou bem longe de conseguir me manter. A gente imagina, assiste a partida do Nadal, do Federer, e fala, ah, são milionários, o tênis é esporte de milionário, mas até chegar nesse, nem um por cento, não é menos, meio por cento, é muito difícil. Às vezes a galera não vê o começo, só vê o final, não é só, mas, é uma caminhada longa, que esses caras passaram, e é o que eu estou passando, e quero passar, por essa fase. Matheus, agora chegou a hora do quadro, o que ninguém sabe. Agora chegou o momento de você contar uma história, uma curiosidade, alguma coisa que já te aconteceu, que quem está nos assistindo, não sabe. Putz, eu fiquei pensando bastante, mas acho que, vai ficar uma, é uma curiosidade, mas, acho que não é uma história específica, é uma curiosidade que eu faço dentro de quadra, que até se envolve com a parte da concentração, que chegou a comentar dentro de quadra, que, sempre antes de sacar, acho que a galera já reparou assistindo, que os tenistas quicam a bolinha, uns, tem o Djokovic, que é um exemplo, que quica, sei lá, 20 vezes, quica muitas vezes, outros quicam menos, mas, é que nem eu, sempre quico, três vezes, não exatamente três vezes, mas eu tenho que contar até três, às vezes eu quico três vezes, mas eu começo a contar na quarta, aí eu quico, um, dois, três, aí dá sete quiques, mas na minha cabeça eu contei três, e aí, pô, tem uma coisa que talvez me ajude, a concentração, esse é um ritual que você tem, então, é, é um ritual, putz, tem mais ritual, entrar sempre com a perna direita, a roupa que está dando certo, questão da meia, você tem outras coisas? Não, não, aí tem essas coisinhas, putz, a galera gosta de ficar arrumando as cordas, sempre deixar alinhadinha, arrumar um tique aí para poder, nem percebe o que está fazendo, mas é que você conversa com psicologia, um psicólogo, ela diz que, putz, é muito importante, assim, que ajuda a cabeça a não pensar em coisas fora de quadro, coisas que ajudam, e putz, acho que se de quicar três vezes é uma coisa diferente também. O que te motiva mais, você que está começando, defender o país, numa Copa Davis, ou chegar numa final de Masters 1000, de Grandes Lãs? Acho que no mundo do tênis, e para mim, eu diria, uma final de um Grandes Lã, na Simples, mais do que, que agora também não vem sendo tão valorizada a Copa Davis, tanto para os jogadores grandes, teve alguns problemas aí, mas, mas para mim, tipo, o que eu falo, cara, é uma final de um Grandes Lãs. Você tem uma meta, fala assim, ó, a partir do ano que vem, quero disputar dois torneios de Masters 1000, chegar pelo menos no Qualifying, 2021, quero chegar em cinco, você tem uma meta, existe um planejamento, ou é isso aos poucos, vai disputando, vai ver o que acontece? É, sempre com a equipe, a gente sempre, não chega a traçar metas de tão longo prazo, mas são mais metas de curto e médio prazo, vamos dizer, às vezes de um mês, seis meses, um ano, que nem em dezembro, a gente sentou, e falou, putz, esse ano, querer ingressar já nos torneios profissionais, e jogar os Grandes Lãs juvenis, que aí eu venho conseguindo cumprir essas metas, e aí em dezembro a gente vai sentar de novo e ver qual que vai ser o planejamento, mais e mais por aí, seis meses, um ano. Pra gente poder encerrar, ser o número um do profissional, é o seu maior objetivo? É o número um exatamente, não é tipo o que eu miro, mas é ter essa vida de jogar os ATPs, entrar, acho que ir caminhando, nada específico, mas você chegar no top 100, depois chegar no top 50, chegar no top 30, top 20, top 10, que aí é onde, top 10, acho que é uma meta impressionante já, então acho que é passo a passo, assim, acho. Matheus, queria agradecer muito essa entrevista, você passou uma calma e uma concentração muito grande, e isso acho que é uma virtude sua, acho que isso que você faz dentro de quadra, você passou aqui pra gente nessa entrevista sobre o tênis, não é um esporte fácil, não é um esporte barato, mas você já conquistou o Roland Garros, já tem mais de 30 títulos na sua carreira, já viajou mais de 30 países, acho que você tem um futuro, um futuro nada, você tem um presente no tênis, e te desejo muito sucesso, e a gente vai voltar a se falar daqui um tempo, você vai contar mais histórias, o que ninguém sabe, vai ter mais histórias ainda pra contar, porque tenho certeza que a sua vida vai ser muito longa no tênis, tá certo? Muito obrigado aí, também vim aqui conversar comigo, foi um papo bem legal, e aí espero seguir firme na carreira do tênis, cada vez crescendo mais. Com certeza, o programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã, até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto